Olá, meu caro aluno! Em 2020, nós estamos iniciando, então, hoje aqui, dia 20 de janeiro, a nossa mentoria para o PAS UNB 2020 aí, a nossa mentoria online, para te orientar aí de que forma você pode estudar, o que você precisa estudar para o vestibular da UNB. Então, se esse é o seu interesse, fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo como é que vai funcionar essa nova forma de estudar, então, direcionada, tá bom? Se você é do PAS 1, PAS 2, PAS 3, principalmente PAS 1, precisa dessa orientação inicial aí, aqui é o lugar certo, tá bom? Como é que vai funcionar a nossa mentoria online, tá certo? Nossa mentoria online vai ter metas de estudo semanais, tá? Nós teremos bateria de questões, videoaulas de orientação, análise do edital quando sair, toda a documentação, quando sair o processo de isenção, nós vamos orientar com toda a documentação que você vai precisar, a questão das notas de corte, principalmente para o pessoal do PAS 3, tá? E quais os espaços nós vamos fazer uso aqui, tá bom? Nós vamos usar o YouTube para as orientações gerais, tá? As videoaulas, nós vamos encaminhar conteúdos e tópicos para você estudar com videoaulas do YouTube. As videoaulas de estudo das metas não são minhas, a maioria não é minha, eu tô pegando videoaulas bacanas que eu vejo no YouTube para direcionar o seu estudo. Eu vou incluir videoaulas minhas ali quando a gente estiver trabalhando, resolvendo questões do PAS, resolvendo as provas anteriores, analisando alguma obra, então aí a videoaula será minha, tá bom? O que mais nós temos? Nós vamos usar o Telegram e o canal, tá? O canal do Telegram, o canal do Telegram já está disponível lá. O canal do Telegram você não vai poder postar nada, você apenas vai conferir as minhas postagens, as minhas orientações, os meus direcionamentos. Mas eu tô criando um chat também, quem estiver no Telegram canal, vai aparecer o link lá também para o Telegram grupo, que aí lá vocês vão poder trocar ideia, tá? Por que eu separei e desvinculei do WhatsApp, por exemplo, que a gente vinha até o ano passado com isso? Primeiro, dispersava muito porque o WhatsApp, quando eu postava alguma informação relevante, às vezes tinha uma sequência de mensagens, de troca de mensagens, e a pessoa que queria conferir, às vezes, aquela informação relevante, naquele mundo de mensagens, não conseguia achar. Segundo, os novos usuários do grupo, as pessoas que passam a estudar depois da data de início do estudo, ela não tinha acesso às informações iniciais, e muitas vezes ela ia perguntando coisas que já tinham sido respondidas dez vezes. O Telegram tem essa funcionalidade que todo mundo que entra depois, ele tem acesso a tudo que foi falado anteriormente naquele grupo. Então, por isso, uma funcionalidade que a gente optou pelo Telegram para trazer essa melhoria para vocês, tá? Então, vocês continuam tendo um grupo ali de bate-papo, e a gente pede, reforça mais uma vez, que o bate-papo seja relevante dentro daquele contexto da prova, do PASO-NB e tal, que não venha nada de fora. É proibido postagem de propaganda de outros cursos, tá? Até porque a gente vende cursos online, então, se você postar uma propaganda de outro curso, você já não vai estar pagando nada para participar do grupo. Você fazer a propaganda de outro concorrente, isso não vai ser legal. Então, a gente já recomenda que você não faça isso, tá? O Telegram, o canal, então, vai ser o espaço de postagem ali, das metas, a postagem das informações sequenciais que você precisa saber. E o Telegram vai ser uma parte de socialização, de uma conversa mais livre ali que você vai poder postar, tá bom? Fora isso, nós teremos o Google Sala de Aula de sempre, com as metas semanais lá dentro, que as orientações, então, todo o material de estudo, basicamente, vai estar concentrado lá dentro e no Telegram canal, tá bom? Se você, então, quer participar, eu vou deixar o link aqui embaixo da inscrição, tá? E depois da inscrição que você preencheu o formulário, já vai aparecer os links para você entrar no Telegram, no nosso grupo do Telegram, e também o código do Google Sala de Aula, para você, então, já se matricular na nossa turma, perfeito? Pessoal, falando aqui de Paz UNB, vamos pensar aqui nas datas, tá? Questão das datas aí, o que nós teremos aqui, o que esperar para 2020? Olha, nós temos aqui, hoje, 20 de janeiro, tá? Estou gravando esse vídeo 20 de janeiro, nós temos aí, os meses do ano para a gente observar, tá? Setembro, pessoal, normalmente setembro, mais ou menos por aqui, sairá o edital, perfeito? O edital, ele vai sair por aqui, tá? E o que serve esse edital? Esse edital vai trazer as regras e as datas do Paz UNB 2020, tá? Aí você fala, ah, então eu vou esperar o edital sair, para eu poder começar a estudar. Bem, a escolha é sua, mas você sabe que você só vai ter setembro, outubro e novembro, ou seja, setembro eu nem conto, você vai ter outubro e novembro para estudar. Por quê? Porque a prova do Paz UNB, ela ocorre em dezembro, no primeiro domingo de dezembro. Então, se você deixa para iniciar seu estudo aqui em outubro, quando o edital sair, eu sinto muito, mas você não vai ter a mínima chance nessa prova, tá? Então, o ideal é que você já inicie seu estudo desde já. Ano passado, eu sempre iniciava aqui a nossa preparação lá para maio. O pessoal pediu para começar mais cedo, porque o pessoal já está com sangue no olho para tirar uma nota top esse ano, uma nota de arrebentar aí para a aprovação explodir com a nossa preparação. Então, pessoal, você vai ter aqui um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós teremos sete meses para você fazer um estudo intensivo e já estudar tudo o que você precisa, as principais informações, analisar todas as obras até mais ou menos julho. No máximo agosto, para quando sair o edital, você vai fazer apenas revisões e bateria de questões. Então, a nossa preparação vai ser nesse ritmo. Você vai ter seis meses aqui, sete meses de intensivão mesmo. Quando começar as aulas, inclusive, você já vai estar embalado, já vai estar no gás ali. E depois a gente só segura um pouco para entender a inscrição, o edital e fazer as revisões. Fazendo dessa maneira, pessoal, não tem erro. Ah, professor, eu quero medicina. Como é que eu consigo passar? Seguindo um cronograma desse jeito. Senão, você já sabe que não tem muita chance. Você tem que começar desde já, senão você só encurta o caminho da aprovação. E a intenção aqui é expandir o caminho da sua aprovação, trazendo tudo isso aqui para vocês. Como é que vai funcionar o nosso ambiente virtual? Eu vou sair aqui do slide rapidinho para poder mostrar para vocês como é que está lá o nosso esquema de estudo, como é que está lá a nossa sala de aula. Para quem não tem o Google Sala de Aula, como é que eu entro no Google Sala de Aula? Aqui no Google, você vai ter então aqui Google Sala de Aula ou então você baixa o aplicativo Google Sala de Aula, tá certo? Então, eu vou entrar aqui clicando no íconezinho, no seu vai estar aqui do lado. Eu vou dar um exemplo aqui de como está a meta semanal já da sala aqui da turma do vestibular, mas vai ser a mesma coisa para o PAS, tá bom? Então, esse aqui é o espaço de estudo, aqui é a sala do vestibular. Em atividades, eu já postei a primeira atividade e hoje também já estará a atividade do PAS também, PAS 1, 2 e 3. Aqui eu venho em meta de estudo, já tem a primeira meta, eu vou aqui em observar a atividade, já tem a orientação de estudo, já tem aqui os links aqui para estudar, certo? E tem um espaço para você comentar e tal, aqui tem um vídeo de orientação, ok? Terminando aqui, quando eu concluo então a minha atividade, quando eu termino de estudar esses links, a orientação aqui pede para que você faça o quê? Um mapa mental, e aqui tem um vídeo explicando como é que se faz um mapa mental, certo? Porque hoje é uma forma grande de retenção de conteúdo, de aprendizagem, você vai fazer um mapa mental para cada tópico estudado, tá? É assim que nós vamos fazer. E aí você vai fazer a postagem desse mapa mental, ou desses mapas mentais, que vai aparecer aqui do lado, vai aparecer aqui do lado para você, uma janelinha aqui para você fazer o anexo da foto do seu mapa mental aqui, para você concluir sua atividade, beleza? Nós teremos aí para o Paso UNB mais de 20 metas, o vestibular só tem 20, porque são 20 semanas que nós teremos, mas para o vestibular UNB nós teremos quase 40 metas semanais, tá bom? Então a gente tem um ano inteiro de metas aí, que com certeza vai potencializar a sua aprovação, tá certo, pessoal? Então vejo você lá dentro da plataforma, e lá dentro da plataforma eu vou trazer maiores detalhes para você, tá certo? Boa sorte, vamos junto nessa caminhada, tamo junto aí, sucesso e aprovação para todos vocês.